Imagine duas pessoas muito parecidas. Não somos tão parecidas assim. Personalidades diferentes. Eu te amo muito. Você é insuportável, não me deixa fazer nada. Nesse lado você pode sonhar. Oportunidades diferentes. Acabei com as ilusões da menina. Ela tá brilhando muito lá no palco. E é só vivendo a vida uma da outra. Você é uma caixinha de surpresas. Que elas vão ter a chance de realizar o mesmo sonho. Mas e aí, você tá pronta? Pra trocarmos de novo. A aventura está de volta. Cômplices de um resgate. Daqui a pouco. No SBT.